Fala aí, galera. Hoje eu vou explicar pra vocês uma música de sertanejo, ok? Sertanejo é um estilo muito, muito, muito escutado no Brasil. Em qualquer balada, festa que você for no Brasil, pelo menos no sul, sudeste do Brasil, é muito escutado esse estilo de música, ok? Esse grupo se chama Henrique e Juliano e a música Vai Brincando. Então começa aqui, Vai Brincando pro CV. E esse pro CV seria pra você ver alguma coisa, está? Está abreviado, ok? Está feito de uma forma que flui melhor com a música. Então vocês vão escutar muitas vezes nas músicas coisas que você não falaria como conversando normal. É somente na música, pra fluir melhor a melodia, beleza? Mas esse pro CV seria pra você ver. Esse C é uma abreviação de você, também muito informal, ok? Então ele fala, vai brincando, vai fazendo isso, vai brincando, sem levar a série. Pra você ver onde você vai parar, ou seja, onde você vai chegar. Menina, você não me aguenta, ou seja, você não me aguenta, você não me suporta, você não vai me aguentar. É melhor você nem tentar, ou seja, nem tente fazer isso, nem tente ficar comigo, que você não vai aguentar. Mas se quiser saber, se a menina quer saber como é que é, é só experimentar, ou seja, só basta experimentar. Na terça-noite, ou seja, na terça-feira, ok? No dia da semana à noite, no período da noite. A gente não fala no Brasil a noite, a gente fala ontem à noite, ok? Ou ontem pela noite também, eu tô de boa. Quando eu falo que eu tô de boa, é que eu tô relaxado, eu tô tranquilo, eu tô livre, ok? Pra fazer alguma coisa. E passo aí pra te pegar, ou seja, eu vou passar pela sua casa pra levar essa menina comigo, ok? Então eu passo por lá pra pegá-la, ok? Pra ir com ela pra algum lugar. Vou no carro, vou na moto, vou de táxi, vou de bicicleta, tudo o que seja, ok? Então ele fala, papai aqui já fez. Fez do verbo fazer. Então fez no passado, ok? Papai aqui já fez muita gente delirar. Você vai ficar louca. A morena virou minha fã. Ou seja, a morena virou minha fã. Antes ela não era minha fã. Fã é uma pessoa que você lhe admira, ok? Uma pessoa que é fã número um dessa banda. Eu sou fã número um dessa banda, eu gosto muito dessa banda. Então a morena virou minha fã, se tornou a minha fã. Mas por quê? No meu jeito de arrochar. E jeito é um sinônimo pra maneira, pra forma. Na maneira de arrochar, de apertar, ok? Veio o cara dançando, apertava, e ela virou minha fã por conta disso. A loirinha endoidou. E a loirinha é a cor do cabelo, ok? Uma mulher loira. Tinha a mulher morena e a mulher loira. O cabelo claro. E endoidou, do verbo endoidar. Ficou louca, ficou maluca. Não para de me ligar. Ela não para, tá ligando pra mim toda hora. Tá ligando sem parar, ok? Diz, ou seja, a loira diz que tá morrendo de saudade. Saudade é sentir falta, ok? Tá sentindo minha falta. Ah, eu tô morrendo de saudade de você. Vamos sair, vamos se ver e tal. Então ele fala isso. E tá querendo me encontrar. A loirinha tá querendo encontrar comigo, ok? Ela tá querendo me encontrar. Pra fazer gostoso. E quando eu falo pra fazer gostoso, é pra ter sexo, ok? Pra transar. Pra fazer gostoso. Gostoso é uma coisa muito boa. Pode ser uma comida gostosa. Pode ser um vento muito gostoso. Também é uma coisa muito boa, que você desfruta, beleza? E ele fala só mais uma vezinha, só mais uma vez, ok? Não são duas, três, quatro vezes. Ela quer só mais uma vezinha, pra finalizar. Sendo que ela tá namorando. Ela tá namorando. Ela tá com uma pessoa, tá com outro cara. Sendo que na cama o cara é sem gracinha. O cara na cama não faz bem, ok? Se vocês já viram um vídeo de linguagem corporal, vocês vão ver o que é isso aqui, ok? Ter sexo, fazer sexo, beleza? Transar. Pra fazer gostoso a noite inteirinha. Com Henrique Juliano, gatinha, você vai perder a linha. E quando você fala gatinha ou gatinho, é uma pessoa bonita ou bonito, ok? Uma gata no Brasil, quando você fala, essa menina é muito gata, é uma menina muito bonita. Ou um homem também, caramba, esse cara é muito gato. É um cara muito bonito, beleza? E quando você fala que você vai perder a linha, é que você vai perder os limites. Então, geralmente acontece quando as pessoas estão bebendo numa festa, fica bêbado, fica louco, e perde a linha, ok? Perde os limites. E aí continua, vai brincando pra você ver aonde você vai parar. Tá aí o link na descrição dessa música pra vocês ouvirem. Tem muitas músicas de sertanejo que repete muitas vezes, então, claro, vocês vão aprender muito a letra dessas canções, e vocês podem cantar, ok? Vocês podem praticar também português cantando. Então até o próximo vídeo, galera. Valeu, tchau, tchau. Compartilha esse vídeo com a galera que vocês acham que querem aprender português, e que seria interessante se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se você gostou do vídeo, deixa aí um me gusta no vídeo, porque isso ajuda muito, ok? Então até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.